Mas seguimos! O que é que a gente tinha que fazer agora? Eu preciso de dois servidores para fazer um apotecário aqui de curar os caras. Qual é a desse lore? Eu achava que o Warhammer era só medieval. Cara, pra mim sempre teve os dois. Os caras recriaram aquele troço por mod, que troço? Esqueleto do Subnáutico do Leviatã Gigante. Ah, tá, tá ligado. Eu vi isso aí já. Tá, a pesquisa que a gente tá fazendo, né? Vai demorar 16 dias. Espero que eu não tenha que fazer uma missão ali no inferno que tá ali. É que eu realmente não quero ir lá agora, velho. É... Como é que a gente tá de soldado? Nossa, eu tenho dois disponíveis, né? E o que tá mais perto de voltar tá 7 dias pelo Helren ali. Tá uma merda a situação. Tudo isso porque quebrou o apotecário aí na parada. Acho que eu vou nem fazer a missão agora, velho. Vou só avançar o tempo aí e abraços. Ok. O inferno também tem que instalar a junta reforçada. O Matheus tem que instalar o torso reforçado. O Burbs tem que colocar o crânio reforçado. Cara, ele tá fora pra todo mundo. Tá, o Helren voltou. E agora tem relatório do Leon de Mestre. Vambora. Não sei o que ele falou da última vez. Não sei o que ele falou da última vez. Vou me explora para você... Você vai explicar para mim porque um agente da Ordo Malleus contatou o Grandmaster Kovan Leorak da 7ª Brotherhood em sua posição. Que agente? Muita ex... O Maia meio que dá muito zoom aí. O Ministero do Council não é uma biografia de formos que obter com bribas ou poupos. Eu serve sob o Mapo de Ano para dispensar os recursos limitados do Titan, onde eles são mais necessários. Essa operação persiste na minha própria discreta. Você entende? Sim, Grand Master. Agora, vamos para o negócio em sua mão. Eu tenho apenas conseguido fazer um scan de cursa do seu novo contato. Comandante, eu teria uma avaliação franca sobre o seu progresso coletivo no campo. Ahn, porque nós estamos danificados demais para essa campanha, a proliferação não é para para nós. Cara, é verdade que ela está danificada demais para essa campanha, mas... É isso, vou fazer um sincero aqui. Eu acho que o Edicto está um ano fora da nossa campanha contra o Cadian Blood Gold, e nós ainda temos chegado a chegar a um Dry Dog para os reparos. Se um vaso de relíquio fresco pudesse ser enviado em nossa casa, eu tenho certeza que esse todo o endeavor poderia ser resolvido mais concisamente. Eu já ouviu que seu veneroso Tec-Priest tinha uma reputação para alcançar milagrosos maravilhosos. É essa honra merece? Os habilidades de Dominos não são questionadas. Cuidado você, Ektar. Seus palavras podem levar em sua irmã, mas eles não podem chamar de cruisers em minha armadura. O melhor, eu posso enviar você alguns servidores. Mas eu não vou aceitar mais desculpas. Eu quero resultados. Eu estou começando a pensar que ele não já lia meus relatos. Os Grandmasters estão acostumados a dar ordens e perder velocidade. Então, se você pudesse tentar resta-se de debater-se de debater-se de qualquer ponto em que você desculpa, você poderá mais rapidamente ganhar seu respeito. Eu acho que foi me optimista de dizer que, de fato de lidar com os Adeptos Astartes, eu poderia ser livre do tipo, loathsome, burocrático pandering necessário no resto do Imperium. Os Grey Knights têm uma palavra. Nós servimos a causa da humanidade, mas não esperamos nada disso. Eu já reajustei minhas expectativas. Eu estou com uma requisição só. E com a armadura a gente fica vivo pelo menos. Então vai sair a armadura. É o que eu tenho. Não é muito, mas é honesto. Agora fazer o apotecário urgentemente isso aqui, para aumentar 50% da velocidade de recuperação de ferimentos, porque a gente está uma desgraça. E por favor que não exploda o mundo quando a gente fazer esse processo, porque toda hora a gente vai fazer isso dá algum BO, velho. 18 dias, show. Estava 36, então está 50% ainda. Tá foda. Como está meus filhos aí? Cara, não sei como é que está seu filho não, mano. Espero que ele esteja bem. Agora, como eu estou, aí é outra história, né? Estou saindo de uma gripe. Peguei esse ano de semana uma gripe chata. Mas estamos aí melhorando, velho. Curiosidade, a aircraft surgiu de uma equipe que fez Warhammer. Faz sentido. Oh, f***. Comandante, eu tenho notícias distúrbidas. Os equipamentos de ranking aqui no Manufactorum foram acessados em arquivos de Grey Knight restritos. Este é, provavelmente, o trabalho de nossos inimigos. Denial. Corrupção e escala retornam negativo e a interrogação não está extraitada de dados relevantes. A transgressão e a transgressão provavelmente fez uma erro. Os servantes de Nurgle são devidos. Ele deveria ser purgado, junto com qualquer de seus próximos associados. Alternativa. Demoção e a restrição de acesso. Manufatório e o personal já estão limitados. Comandante. Olha isso, cara. É toda... Toda... F***ing vez que eu mando construir a parada vem um evento e fala Não! Oh! Parou! Você não vai conseguir isso aí, não. Parado. Parado imediatamente. Olha que merda, velho. Toda hora, cara. Duas opções cancelam minha construção atual, velho. A ex-dora Váquer vai fazer o interrogatório. Vai que ficaria disponível por algum tempo. Aí a pesquisa vai ficar parada, no caso, né? É a melhor. É a melhor opção que eu tenho aqui. Porque eu não quero cancelar o negócio porque eu preciso muito daquilo, velho. Minha filha, vai trabalhar. Vai, vai trabalhar. F***s. Ah, vou perder o negócio de 2PA lá. Minha paciência. F***s. Aí se vira. Agora cancelar a construção não dá, não, velho. O que vem lá agora? E aí, Matheus? Boa tarde. Boa tarde. Verão em volta. Peraí, cara, jogo porque eu vi que você tá morrendo FPS aí. Deixa eu... Escondendo a prévia aqui. Vamos lá. Ó. Comandante. O Inquisitor já acabou. Quem é? Caramba, nem passou dois dias! Mas nem passou dois dias! Acho que não está pesquisando. Você passa um caminho perigoso. Eu sou o Inquisitor Sanctiado do Ordo Malleus. Essa peça duela não é produtiva. Inquisitor, você tem localizado esse site? Eu não disse isso? A energia de energia aqui, no coração de um mundo de Eldari. A Eldari. Quem são os Eldari? Sim. Quando o tempo vem, e eu te pedo de fazer de novo. Eu acompanho as suas noites através das ruínas do mundo do craft world. E vou extrair a verdade com as minhas próprias mãos. E o sistema por vez. Temos que estar à frente do vírus. E essa nave imundo pode conter a primeira pista substancial de que preciso. Não vai dar para fazer uma nova pesquisa porque... Ela está a mimir agora, né? Mas a gente pode deixar aqui... Para quando ela voltar. Ganhar as cores de opções de crítico. Afligir imobilizado dos inimigos. Todos os cavaleiros se teleportam para qualquer local visível. Isso é interessante. Ó, o JV Cavaleiro para curar tudo. Cura é sempre bom, né? Vamos pegar o da cura. Fala aí, minha senhora. Você tem minha atenção, knight. Você acha que as respostas estão no interior da nave imundo? Sim. Nossos recordes são pequenos. Mas parece que o craft world tem sido silêncio por anos. Deve ter sido algo naquele craft world. Para ancorar a doença do deus da pestilência em espaço real. Muito bem. Seu empenho para levar o deus da pestilência e se equipara ao nosso. Eu tive a plaga deus em minhas sights há muito tempo, comandante. Fui criada na Escola Progenion, Orpha. Pai e mãe perdidos para uma doença letalmente devastadora. Há tempos o deus da pestilência está na minha mira, comandante. É, mas a gente está aqui na pandemia, senhora. Você já encontrou os filhos dele alguma vez? Os servos do Nurgle tomam muitas formas. Sim, de fato, eu me empenho em dar cabo de todos eles. Os servos de Nurgle assumem muitas formas de infestantes sencientes aos demônios grotescos que enfrentamos aqui. De todas as criaturas do caos, os servos do Senhor da Peste são os mais profundos e os mais insidiosos. O assunto é pessoal para você. Este é o trabalho da minha vida. Eu me tornei particularmente adepta nisso. Eu entendo que possa parecer um conceito estranho para você, As Tartes, que tem um dever a cumprir. No entanto, se você precisa saber, é trabalho que não sei para fazer. Daí minha desenvolvedura. É só o que direi sobre isso. Como você avalia nosso progresso, Esquisidora? Não todos que servem a Inquisição são valentes. No passado, acabei por perceber que meus aliados demonstravam qualidades, variáveis. Os Cavaleiros Cinzentos se mostraram confiáveis, considerando que seus irmãos mantenham o desempenho nesse nível. Se nós precisamos... Talvez que eu já perguntei, né? Se nós precisamos... Sim, você já levou o suficiente do meu tempo. Fala aí, Hector. Vem. Deixe-nos falar sobre os inimigos de sempre. Eles despeisam a Spawn de Warps, muito como nós. Eles odeiam as criaturas da distorção tanto quanto nós, talvez até mais. Ainda assim, não nos confundam com aliados. Você lutou contra eles? Sim. Antes de eu juntar os purificadores. Estes prontos para enfrentar qualquer inimigo. No entanto, como é precioso, o tempo não deve ser desperdiçado. Nossos colegas estão convencidos de que a nave mundo está morta. Se houver algum Eldariano vivo, está enfrentando nosso inimigo comum. Eu espero que sim, porque é meio chato você estar nesse conflito gigante de várias facções e ficar sempre na mesa. Ah, você vai no planeta dos caras, todo mundo morreu e só tem vocês dois. Você e Nurgle, no caso. Espero que realmente seja alguém vivo. Encontramos a Guarda da Morte. Quero saber mais sobre eles. Os inimigos formidáveis que foram passados os últimos 10.000 anos roteando, mas não morrerão. Ok, mortíferos e repulsivos como todos os lacais em Mordagem Nurgle. Por que eles deram as costas à luz do Imperador? O Mortarion foi pedindo pela entrega de Deus. Com o fim da heresia, Mortarion, o covarde que a encabeça foi implorar pela salvação do Deus da Peste. E o resto do capítulo adentrou à escuridão dele. Então os Marines da Peste eram os Guardas da Morte? Qual é a melhor forma de enfrentá-los? Qual é a melhor forma de enfrentá-los? Não deixe-los ligar. Nós deveríamos engajar e purgar-los em vista. Certamente. Estou feliz com a sua liderança. Estou feliz com o que eu gostaria, mas numa campanha livre de falhas. Sobterança e o modo como você mobilizou os Cavaleiros para combater as crias da Distorção me alegram. Show. Agora vamos falar com o robôzinho. A Proclamação mortal é capaz de enfrentar uma nave-mundo? A maior probabilidade é que não vamos enfrentar um mundo de Craftworld, mas um vasco ruído. Nossa, se a gente tiver que brigar com uma outra nave, a gente está fodido porque não deu tempo de fazer nada de combate. Mas enfim... Ex-Doro nos impediu de retornar a Titã para os reparos necessários. No entanto, o Zarya tem estado em silêncio. A maior probabilidade é de não encontrarmos uma nave-mundo e se uma carcaça ou em nada. Não já encontrou uma nave-mundo antes? Eu estava em proximidade a uma nave-mundo de Craftworld uma vez. Os habitantes dela não aprovavam minha presença a bordo, a respeito da minha curiosidade. Ainda assim, consegui alguns dados. Nave-mundo são criados a partir de um material fascinante. Ainda que blasfemo, conhecido como espectróstio. Provido por uma casta de Eldarianos conhecida como Bonesingers. Por que esse elemento intriga a intriga, Domina? O material tem propriedades uníquas. Alguns dos tecnopadres e legis mecânicos do Magos Xenobiólogo acreditam que ele é capaz de transmitir e ressoar a essência ou almas do Zeldari. Eu acho isso altamente controverso, beirando a heresia. Porém, se a capacidade de transmitir dados, sejam eles classificados como almas ou pacotes de código Xeno e algoritmos de alto nível, é algo que adoraria conhecer a fundo. Qual a situação dos esforços de construção? Isso aqui é a mesma coisa de sempre, né? Eu preciso atingir para os reparos. Então... Deus Máquina nem é um deus para começo de história, é um computador. Os Eldar no universo criaram Islanesh. É, eu espero que a gente não enfrente a parada. É, tá parecendo uma nave-mãe mesmo. Ah, Arca Negra, exatamente. Origem da proliferação e uma nova missão. Comandante Kitsudorovak forneceu as coordenadas da Usaria, a nave-mundo Eldari perdida. Segundo ela, essa é a origem da proliferação. Essa localização foi adicionada como missão ao mapa estelar. Se essa nave-mundo foi festada por Nurgle, precisamos estar prontos para um embate sério. É, os outros eram brincadeira, né? Requer Vakir. Não. Tudo bem que... Nossa, teve de perigo extremo. Meu chapéu, velho. Estou com muito medo. Estou com muito medo, amigos. Estou com muitíssimo medo. Não vou mentir, não, velho. A situação está foda. Nossa, 40% por turno vai aumentar. Meu chapéu. Eu não conheço nenhum dos bichos que estão aqui. Bom, é boss, mas aparentemente ela vai com a gente para a missão. Então eu esperei que ela seja muito forte. Porque senão a gente está fodido. Vamos viajar, vamos embora. Ah, tudo bem. Nós não podemos aportar de sentar nas mãos enquanto a flor se espalha, não desafiado. Meu filho, estou indo para a missão que você pediu. Não dá para fazer tudo. Por favor, né? É quando o Eldar morrer e não estiver na nave com suas almas sendo devoradas por Islanesh. Lógico que vamos, velho. Que isso? Como não vai, não? Homem de terror. Você sentiu as emanações. Uma música de corrupção e doenças. mass violanças. Maintaining distância. O Eldar é mortar, não é a symbol Strategy. A propelação de sua purga é de guardiação dos trabalhadores. A força de mantle, amarelas na marcação dos campos... Ele se caiu, é ruim! Ainda bem que a cutscene tem pausa cara, melhor coisa, todo jogo deveria ter isso. Pô, a melhor coisa tem pausa da cutscene velho. A melhor coisa tem que ser dormido. E assim o Eldari permanece. Você realmente acreditava que essa plaga seria docil? Os Sons do Titan não são feitos para ser deploiados de Inquisitor. Oh, desculpe seu mestre, Knight. Isso não é o que você foi feito? Teleporta-nos! Bora, velho. Você tem que resolver o problema, pode ser difícil, mas faz parte da missão. Nem tudo é... cai esse porte baixo aqui. Nem tudo é fácil na vida, tem que enfrentar os desafios. Ai ai, vamos lá, iniciar a missão. Ok, pelo menos agora a gente vai ter 5 soldados, isso é bom. E eu tenho 4 que estão aqui de boa, então... Deixa eu ver quem eu vou levar. Sr. Torres, beleza. O Arthur, não. Vou levar o Reverso. E no lugar do Felipe eu vou levar... O Reaurin. Tá, agora a questão de equipamento, vamos lá. O que você tem de equipamento? Só fiquei curioso, não posso ver nada. Ahn... Ataque de logo alcance, disparem uma alva de 5 de distância, causa 5 de dano. Chance de crítico. E ataque de logo alcance também, disparem uma alva de 10 de distância, causa 4 de dano, quebra de armadura 1. Passiva. Vakir ganha 4 de PD máximo. Ok. Tá, Sityan, o que a gente pode pegar pra você? Deixa eu ver. É, pode pegar a do Arthur, porque o Arthur tá machucado, não vai precisar disso agora aí. Dois máximos de PV, ganha um de armadura. Você está usando essa? A humanidade é preso? A humanidade é preso Acho que é melhor deixar para os que estão usando arma melee Acho que eu vou deixar isso aqui de O que é isso aqui? Pontos de vida É o caso que dá mais pontos de vida Qual que os melee estão usando? Deixa eu ver Assertorra, ciclamento Armadura de exterminador Eu tinha pegado uma dessas Dois máscara de PV, um de armadura Essa é bom Tira a blusa para o frio Põe a blusa para o calor Socorro Beleza Aí Aqui Aqui já está as duas armaduras de exterminador Então sobrou as duas armaduras leves para vocês Aqui Então pode ficar com essa daqui Que dá dois de PV e um de armadura Aqui Você já está com um cranio de cura Isso é bom A gente vai precisar mesmo Estou com dois cranios de cura E aqui Resistência da uma chance de cancelar aflições Vou ficar com a imunha preso Ela dá mais vida que a outra ali Que dá movimento só E aí Só tem um desse aqui melhorado Essa arma Granada, acho que vou levar duas mesmo Duas curas e duas granadas É o jeito E é isso ai, vamo lá E que... Dê certo, né? Porque essa missão aqui é importante, vai ser foda Vamo lá Nossa Como você é feio, nave Como a gente está morrendo para a marina do caos Ninguém morreu, velho Eu só vi a gente descendo o cacete de todo mundo Só Ah, com certeza vai ter DLC Toma pra esse jogo aqui É bom que tenha, velho Prolonga a vida do jogo aí E o jogo não é caro, se você parar de pensar ai O jogo que lança por 250 reais E depois tem que comprar DLC Esse jogo aqui foi 80, cara No jogo Tem no oci É o cachorro Porém... Est croisando de coluna robótica O sonho é ter uma coluna robótica Então eu não to senti dor É grande a missão E aí, Felipe! Boa noite! Crew tem algo pronto! Sim, senhor! Os inimigos precisam! As armas prontas! Isso é rápido até! Prazer o Imperador! Por uma vez! Seu comandante! Como ordenado! Minha bleda está usada! Isso deveria ser worth isso! Que isso? Quanto mais tempo eu devo morar, mais forte ele fica? Como assim? Eu quero todo spoiler da missão, aí não então! Porra, deixa eu jogar o bagulho, cara! Se eu quiser saber o que vai acontecer, eu via detonar na internet! Será que? Com mim, meu irmão! Pelo amor de Deus, bicho! Estou ocupada! Minha bleda está pronto! Ah tá, porcentagem! Porra, não assista não, caralho! Sim, comandante? Não sou de sua sirvação! Vamos embora! Isso vai ser feito! E olha lá, os... Sempre esqueçam o nome desse bicho... Empesteados... Empesteados de Mergo! Permissão para entrar, comandante! Ahn... Desligue-me! Sua ordem! Desligue-me! Desligue-me! Qual é sua vontade? O bicho tem 15 de vida? Tá boa! Parece uma torreta esse aqui, não sei. Será que dá para usar depois disso? Quatro titãs! Lá... Abre o fogo! Sim, comandante... Abre o fogo! Abre o fogo! Aqui! Abre o fogo! Abre o fogo! Abre o fogo! O que é? Abre o fogo! Abre o fogo! Abre o fogo! O fogo! É muito bom... Você não vai precisar tirar os ativos de ninguém daí Aflige dominado, frenesido e fez uma explosão em uma área de 4 a 10 de distância, aflige logo no turno, seja lá o que for isso, será que ele bate nos amiguinhos, vamos descobrir Eu, a vitória, aflige em amigas O imperio nos abençoa Minha escada é sua Os bichos se buffam todo turno ainda O bagulho é louco Se você for lá dar um tapa nele A gente mata, não vai dar para executar Estou ocupada Estou ocupada Então você não está buffado com nada Hum, você também não A gente fala que a torre tem uma barra de vida aqui, acho que dá para usar ela depois Embora pareça que ela está virada para a gente, eu estou achando que esse negócio vai atirando a gente Mas ele não deve ter alcance para fazer isso ainda Então por enquanto O que é isso? Um dente Consegue tirar ali Um dente Dois pontos para matar aquele cara ali Aí depois eu consigo vir aqui bater nesse cara aqui Então vamos fazer o seguinte, já que eu vou estar garantido no melee ali já Vamos tirar esse daqui Para o imperio Ah tá, achei que o bichinho ia explodir completamente O que é isso? Isso aí era tordoado? Não Ainda não Se der mais um tiro nele aí ele atordou O que é isso? O que é isso, comandor? Então a gente pode vir pra... O primeiro porcento de chance de cancelar está corpo a corpo, ou seja, nós vamos bater nele Aqui Que vai dar bosta Sim, comandor Então faz o seguinte, vem pra cá você, mata esse cara ali O que é isso? O inimigo está debaixo O que é isso? O que é isso? Como assim, velho? Você não tem visão do bagulho Tá brincando comigo Eu só perdi a ação Então vem pra cá, vai Avança-o Como você o comandou O inimigo está perdido Eu, senhor Eu tenho que sanitar minhas rodas Tá Você não está com o negócio de bloquear ataque corpo a corpo, né? Conseguiria dar dois tapas em você Talvez Talvez Se eu vim pra cá com você A gente atira aqui, dois tiros Espadada Ele vai ter chance de cancelar Por favor, não cancele, amiguinho Encontre-me É um maldito mesmo, né? O titan Justice Eita, com dois armadouros tirou tudo isso Na torreta agora Elevação e distorção Corpo a corpo Mais dois danos Nossa, você vai precisar aumentar o dano dele? Brugan É melhor que isso seja valioso Para o Emperor Ah! Tem que desligar Tem que matar a torreta Pelo amor de deus Velho, eu sei que a gente tem que matar a torreta Ai, mas que saco Ai, mas que saco A torreta não vai nem atirando, velho, só atirou porque eu peguei o câncer pra matar o bicho Ele morre Eu tenho santificado a minha torreta Eu tenho santificado a minha torreta Eu sou a sua vontade Cara, pior que ninguém me avisou que eu tinha que matar a torreta não Essa mulher tem que ser matada 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 Dá pra dar um porradão ali, velho? Purifica a opção da torreta Ela retornará ao comportamento normal E eu vou gerar o inimigo Ok, vamos ver como é que é isso aí Agora sim Por que a gente não deve matar a torreta A torreta é amiguinha, velho A torreta é amiguinha, velho Eu vou concluir Tens de milhares de Eldar morreram aqui Eu estou aqui, senhor O seu sangue? O seu sangue? Inquisitor, foque! O seu cérebro se torna cansado Eu sei por que eu estou aqui Aqui Sim, senhor Eu vou acessar A torreta é amiguinha Mas não é mais O seu sangue? Eu vou acessar Me acessar Eu vou acessar E eu vou acessar Eu vou acessar Se você quiser Que você vai acessar Estou ocupada. Sim, comandante. Eu estou com você. Estou concentrando. Porque senão não faz sentido você controlar uma torreta aqui mesmo. Estreus, como você vai. No meu caminho. Obrigado. Estou ocupada. Estou ocupada com o que? Estou ocupada com o que? Estou andando com o bagulho. Eu quero deixar ela mais na frente porque ela tem que sobreviver para a missão. Apesar de você ter negócio de deixar você com armadura minha senhora. Não tem, né? Que beleza. Ao invés de um demônio, a um de distância para destruí-lo. Ok, já sei como é que a gente vai matar o boss então. Ela tá falando que o demônio tem que ter algum level específico. Então se vier o grande impuro aí, eu vou usar esse fogo dela e ela vai dar hit kill. E se não der hit kill, tá quebrado. Foda-se. Ok. O negócio é só pegar a semente ali na frente. É armadilha, com certeza. Não é não. É mais ou menos, né? O gear tinha que pegar a caixa e a gente tem que pegar a semente. Só muda o recurso. Se não é expondo, a gente tem que pegar aquele meld. Pra fazer os mecha. E... Space genética. Só muda o recurso. Moving now! O que é o seu mundo? No meio! Ó o teu torreto ali, hein? Unleache-me. Tem um grupo ali. Dá pra tentar sair correndo e ativar ela depois. Ela pode fazer isso pra mim, né? Ela poderia teleportar pra lá e ativar a torre depois. Vou esconder ela aqui, ó. Claro, comandante. Estou pronto. Não. Não. Seus ordens. Unleache-me. Eu estou concentrando. Então eu poderia me aproximar mais, mas acho que aqui já é o suficiente, eu acho que é só uma ação para desativar né, é que tal vez eu fui andando Nossa, isso ai é chato hein, é o fim da missão velho Agora a gente faz o seguinte, a gente teleporta para cá A corrupção cresce, nós temos que estar no caminho Mais demônios fãs, nós vamos fazer um trabalho curto deles Estão prontos Estão prontos Qual que é a diferença dos caras e aqui e você, Virg Vamos lá Não, não que é o dominado. Será que esse dominado faz eles lutarem para a gente? É que eles têm 2% de chance de resistir a esses estados. É o que complica esses empesteados. Ah não, esse não tem, esse aqui não está com o negócio marcado de resistência. Então eu vou tentar fazer o dominado. Aí eu chuto que ele vai lutar para mim. Vamos ver. Fale a minha, fale a minha guerra. Eu não sei o que aconteceu. O alvo afligido atacará as olhadas dele. Perfeito amigo, é esse que eu quero que você faça. Como instrucione. Ela não é formada em engenharia? Pô, é só apertar o botão ali, mano. Ah, eu acho que está mudando sim, porque esse cara aqui tem 2 chifres agora. 3 chifres. Normalmente, em pesquisadores eu só tenho um só. Nurgle é isso aí, velho. Ahn, faz o seguinte, dá mais um ponto para ela. Com carga da distorção, ela vai ganhar mais 3 pontos. Estrela! Você quer atirar a minha guerra? Ela pode atirar mais vezes no cara que está aqui atrás. Se você insistir. Entra! Agora recarrega, que acabou tudo. Eu acho que daqui ele tem alcance. Opa! Fuck! De qualquer jeito, eu vou atirar aquele cara dele. Mas tem uma torre para desabilitar ele também no próximo turno. Então, para isso, eu vou ficar nesse full cover aqui. Aí a gente purifica lá no próximo turno para atirar nele também. Estrela! Estrela! O cara ignorou completamente o amiguinho dele convertido. Ataque seu amiguinho imediatamente. Estrela! Estrela! Eu consigo sentir! Sim! Estamos próximos! Eu posso sentir isso! Eu estou aqui para vender. Eu estou aqui para vender. Eu acredito? A parada. Eu acho que todos eles tem isso, né? Não depende de mutação. Vai ter que ser na bala mesmo. Então eu tiro nesse aqui. Vamos então pegar a semente dele porque vai que ele apara o ataque e a gente vai perder ponto de ação. Qual é a sua vida? Sim, comandante? Vou tirar esse cara aqui. Headshot. Espera que não muda nada, mas enfim. Eu já estava voando para trás. Ficando agora. Ficando agora. Ficando agora. Beleza. Eu sou o Imporador. F own! Ok, você vai vir para cá, Sr. Torres Espera que ele não consiga parar por outro lado Porque ai realmente vai ser totalmente memes, né? Denuncie! Backfield! Porque ai o amiguinho dele vai lá e dá um tapa nele agora e talvez ele morra Mais um para garantir, mais um, mais um, mais um Não é possível que ele vai tancar essa merda Eu tenho que rearmar Ok, aqui Ao seu serviço Talvez até o canhão mate ele na verdade, ai ele vai virar na gente Ai vai ser uma bosta Enfim, vem vindo para cá Eu estou com você Tá, ela atirou no carinha que eu queria Tenha conquista, fogo amigo Tá, agora é para estar fácil Porque tudo o que a gente fez era justamente para ele voltar para trás E tomar tiro Então, toma Sim, senhor Mais um Esta batalha já está terminada Deixa eu tentar mais rapidamente Eu tenho um negócio aqui de semente, eu vou pegar Eu não sei se hoje o bot está de bom humor mas obrigado pelo recebo de 8 meses aí, Spiderman é bom apoio Me almeja O que será feito? Eu estou concentrando Ah apareceu, só demorou pra caralho mas apareceu Eu gostei dessa torreta, eu não posso levar pra casa não? Com haste Sim comandor, eu estou aqui para servir Não posso destruir a torreta e levar igual no Gears Isso eu devia ter em todo jogo que tem uma torreta Eu estou com um pouco de medo de chegar ali na frente, não vou mentir não Eu estou ocupada, se você insistir Falei, eu estou guardando aquela escrita dela de alvejar demônio e matar eles Para qualquer coisa que possa aparecer ali na frente, cara Não estou nem brincando Como ordenado O Emperor lua nosso caminho Não pode ter tecnologia cheia, se você quiser queimar na fogueira para pensar em fazer isso Ah, mas esse Império também é um saco desses 40k, hein velho, os caras só reclamam Ai, não vou usar tecnologia, acho que é esse cheiro Mas é uma metralhadora dos caras 50 vezes melhor que a sua Ai, mas é esse cheiro, não vou usar Ah, se fodeu esse Império Ok Ainda nada Agora uma vez que me aguarda ele Para cá Não apareceu Não apareceu Puta, ai fica pior ainda A Heoran vem para cá Não sei se eu quero ativar ele agora Ah, vamos, vai Encontra o centro da Nove Mundo Mão Inquisidora Valkyr até a porta Valkyr 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 Cale Eu já te obriguei, pô. Acabei de te mexer. Você não tem poder de escolha, Hellin. Você deve apenas obedecer. Meu blando está pronto. Agora. Ao seu serviço. Ao seu serviço. Está com um alcance muito maior do que estava primeiro. Eu vou manter sua carga. Minha blanda é sua. Eles não podem passar. Você tem que fazer. É isso aí. Deixa eu ir. Slither. Em céu. Ressurreição 100%. Quê? Ressurreição. Ah, vai se fudendo, né, amigo? Eu vou matar o cara e ele vai voltar, velho. Agora é a ressurreição 200% então. Você foi dobrado? As mutações dele? É possível o cara ressuritar dois dele? É uma planária? Você corta um e nasce dois? Ante o cara em si. Agora é o Señor. Amor de né? Dou o Senhor. Glória a nossos alas. O que信jo. A torre tem a atirar. Para de novo, combate. Encontre-os rapidamente! E daqui eu não consigo surtar os cara Ah no meu Warhammer lá as unidades de nervo já estão mudadas Tratou com 5 negócios, quanto que eu preciso pausar o Banir? 3 pd Então eu posso vir até aqui, esse cara está com resistência? Tá com esse corpo de resistência Esse daqui com ressurreição também está Esse também está, maravilha Maravilha Porque eu poderia não dominar eles E fazer eles se bater, igual eu fiz com o outro lá atrás Mas não vai rolar, então encerra o turnê Tome ele Tome, meu Fior Ape Ah minhas unidades de nervo no Warhammer elas estão regenerando Sempre e sempre Então durante o combate inteiro elas vão se regenerar E elas causam dano em volta delas também Como se tivesse espalhando doença Que é o que deveria ser usado na trilha de nervo Infelizmente não funciona nas unidades de mod Mas não está tão roubado não Já que eu buffo todas as outras facções também Até mandei lá no screenshot ontem um exemplo de De briga que eu tive lá com o Tzint Vou ter que gastar um PA para fazer isso Eu vou gastar um PA para fazer Esse daqui está com resistência? Ahn... não Se você parar o ataque atordoado A gente vai ter uma conversa muito séria Cai no chão agora Isso Você está com a ressurreição? Não Não, você está sim Então está na hora de descobrir o que a ressurreição faz Quatro Titanos Amo depleto Pera aí Você recarrega Arme e pronto Aí, atira para cá Mata esse cara aqui Para o Emperor Para o Imperium Beleza Aí O cara que está atordoado ali embaixo Ah, ele não voltou a vida Não sei o que é ressurreição então Vamos atirar com o Hell nesse cara aqui Dois tiros Eu sou o seu Ele vai atordoar No próximo Certinho Aí agora A gente pega aqui Reverso Bate nele Executar Eu sei que poderia pegar a semente mas tudo bem Eu sou a Empress Vengeance Aí Recuperando aqui um ponto Você pode atirar nesse cara aqui Achei, senhor Você agora Helren Dois tiros naquele cara ali Na verdade um tiro Tem que recarregar Carregar Tem mais tem ação ainda? Vem para cá Executar de novo Todo mundo ganha ponto de ação O que é isso? Segundo O bagulho é louco, o bagulho é louco, agora as torretas, torretas vai ser um pouquinho problemático, mas se sobrou só elas, é só pegar um full cover E aqui, vem para esse full cover aqui, então provavelmente a gente vai ter que seguir, defender esse caminho aqui né Ok, vem para cá Você, vem para cá Como eu estava dizendo, a gente vai ter que pegar as torretas, porque provavelmente vai vir inimigo ali pra caralho É... tentar chegar onde a gente está ali na escada É o único sentido que teria Ele tem que errar, full cover afinal de contas, full cover ignora o tiro A primeira coisa, tire a corrupção da torreta Pega esse bagulho aqui Agora você vem para cá, pega esse daqui Pega ele ali Pega ele ali Tem que pegar ele ali Pega ele ali Pega ele ali Pega ele ali Puta merda, eu vou tomar tiro nas costas Seus ordens As ordens Talvez eu não tome Talvez esse aqui tome, nem tanto Minha senhora, venha pra cá Eu já estava planejando isso Ah, eu vou tomar Nossa, ainda bem que eu não tiro no outro ali Tinha um e ele estava exposto também O torras De novo, perdi o pd Ai é foda Eu estou aqui para servir Purifica ai a parada Sim Beleza Agora acho que a gente pode mandar ela ficar lá E vamos ver o que vai dar ai Shiva Shiva Tanori Shiva Que? Defende Quisidor enquanto ela abre a porta Um turn O que ela está falando ai mano? Está mandando a língua da cobra do Harry Potter? Wtf Ahn Ainda! Cara esse é um turno para abrir a porta então Vai ser um turno para abrir a porta então Sei lá Não fala ai o Dark? Lance a braba, senhora, vai lá. Vai ter um grande e puro, certeza aqui dentro. A CIDADE NO BRASIL O coração de um mundo de craft. A CIDADE NO BRASIL O avatar de Cain se esclareceu, mas ele não se tornou a contagem. Inquisitor, não deixe sua fascinação mantém o objetivo. Vigilante. A alma do avatar de Eldar ainda pode sobreviver. Esses são meros echos da sua purificação poderosa. Essa coisa não se tornou em milênios. A CIDADE NO BRASIL Fala mesmo. Fala mesmo, filha da puta! Inquisitor! Report! Isso é isso. O coração do nexus. Um circuito de Eldari infinito, onde os souls dos mortos moram. A CIDADE NO BRASIL 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 RANVAL A CIDADE NO BRASIL MAMES Você está aqui, na minha autoridade, Knight. Desculpe. Deixe primeiro comunicar com esse nexus. Vai dar merda. Vai da merda vai, dá merda, vai, dá merda, vai dá merda, vai da merda, vai Você sente isso? O abraço do grande Corruptor? Essa entidade ainda vive. Cinco reapers. Cinco harvesters da terra do meu pai. Cinco chardas em uma árvore. A árvore da árvore da árvore. A árvore da árvore da árvore. A árvore da árvore. Ah não, Morbius não, aquele filme é horrível. Morbius não, velho. Tudo menos Morbius, cara, por favor. Inquisitor, eu sento uma concentração poderosa de energia abaixo. Precisamos impedir isso. Os vasos demoníacos estão respondendo à nossa presença. Estão maturando, de alguma forma? As espíritas das máquinas recorrem. As nossas leis de Ors-X são disruptivas. Inquisitor, isso é uma loucura. Você tem que se retirar agora. Não! Eu preciso de um sample. Só de um sample. Você tem que se retirar agora. Você tem que se retirar agora. Brasileiros, defenda o Inquisitor. Minha arma é a sua. Minha arma é a sua. O que é a sua? O que é a sua? O que é a sua? O que é um ataque? Hummm... Aquele cara vai ter que descer aqui pra brigar com a gente. Esse daqui da direita. Se ele descer, é um monte de melee nesse cara aqui. Eu preciso de quatro ataques pra gente conseguir atordoar ele. Cada um vai conseguir dar um ataque. Considerando que eu ainda tenho que quebrar a armadura dele, é na verdade não, vai ter que ser um pouquinho mais complicado que isso. Depois eu posso dar ponto de ação para o Reverso da Espadada né, gastaria um ponto só, para chegar lá eu gasto 3. Se eu jogar a granadinha ali... Vem para cá primeiro. Dá para tirar armadura e dar um dano no cara ali atrás. Eu aceito, tenho que tentar limpar pelo menos alguns dos aqueles ali agora. Aí deixa o cara mais perto para tomar a Espadada agora. Maravilha. Ignora as ferramentas! Estão preparados. Agora a gente vem aqui, Espadada. Será que eu uso? Vou fazer de força? É, usa véi. Muita para o inimigo. Aí já mata. Eu tenho tirado uma árvore de Nithroth. Eu estou aqui para servir. Estão preparados. O que é a sua vontade? O que é a sua vontade? O que é a sua vontade? Vem até aqui. Dá um ponto de ação para o Reverso aqui. Só para ele conseguir pegar um cover. Só para ele conseguir pegar um cover. Aí a gente consegue pegar esse cover aqui. Aí esperar se aproximar agora, né? Dar um Overwatch. Para pegar um melee. Esse cara aqui é do lança-chamas? Aparentemente é. Acho que ele não chega aqui no turno para acertar a gente. Estou preparado para agir! Não tem ordem! Pode ser que eles venham por aqui também, né? Estou tentando chamar eles com Overwatch para cá. Estou tentando chamar eles com Overwatch para cá. Vê se vai dar certo. Ficar aqui para a gente ter visão, eu acho. Eu vou te dar certo. E você... Você tem um ponto, né? Cego. Acho que cego seria uma boa. Porque... Para a gente dar menos dano. A mesma missão, só que agora a gente está dentro do santuário, viu? Dúvida dos Cavaleiros 600 não tem a melhor armadura dos Spec Marines? Acho que não, Arthur. Pelo menos até agora eu não vi nada disso. Também não sei qual que é ainda. A heresia feita. Nós viremos com a pluma. Você tem que se retirar imediatamente, Inquisitor. Um pequeno escuridão é muito taxante para o mais elite do emperador? Sim, comandante! Você nos mocha agora, mas escuta isso. Se algum dos meus irmãos são feitos por seus descanso, você vai responder para mim por isso. O cara tinha que vir para o outro lado, né? É só para me atrapalhar. O que é o seu mundo? Ainda dá para a gente usar a bandeira e dar mais pontos de ação para o universo depois. Então, vamos fazer o seguinte... O que é a condição cego, Fireman? Ou já saiu? Faz ao menos 2 de dano com ataque de longo alcance. É fora que não vai dar para ele dar esse parado porque tem um negócio no chão agora. Acho que esse esquema vai ser... Eee, não está tudo para poder tirar não. Flaguebearer aqui mesmo. tapa-cuma. Fábila, infalда. Fábila, fracida! Fábila, infalda. Fábila! Fábila, infalda! Acho que daqui a gente acerta pelo visto, né? Aqui não Só pra garantir que você vai acertar, vem até aqui, que parece que você tem visão aqui, né? Queria ficar nesse high ground aí, mas acho que não vai dar muito mal Ficando no target Os inimigos estão bem superiores aos base marinas Eu estava conversando com meu cunhado nesse jogo, ele comentou o que saiu comigo Ele falou que a ordem das escadas não tem nem 500 disponível De tão forte que eles estão, ele nem precisa mandar tanta gente Nossa, se tivesse daqui a parada Mas ai complica um pouco minha situação, né? Não Ele fica me zoando até porque eu jogo jogo do Fett Ele vem de miniatura, pô Tem até aquele canal no Discord Se alguém quiser fazer miniatura de 40k Ele faz por encomenda Só você ir lá no canal do Discord Hashtag vem da miniatura Aí conversa com ele lá Aí conversa com ele lá Ahn Ahn Então o jeito vai ser vir até aqui Eu estou com você Eu sou o seu Eu estou sem o cartãozinho Eu estou sem o cartãozinho Eu estou sem o cartãozinho Eles vão ficar focando nela, né? Ahn Ahn Eu estou sem o cartãozinho Eu estou sem o cartãozinho para ganhar pontos de ação Graças ao maldito evento que aconteceu na nave lá Graças ao maldito evento que aconteceu na nave lá Graças ao maldito evento que aconteceu na nave lá Da lá, esquiva que ele sempre solta, zona de perigo Não sei se acaba isso aí, espero que acabe Eu estou sem o cartãozinho Hãn Ahn Beleza, apareceu uma mosca ali Ahn Não diga, o capitão óbvio Ahn Ahn Lame seus esclavos Lame seus esclavos Ahn Ahn Por que que... Ahn Mais um dos dos doidos deus O que? Por que que o Thor foi jogado lá pra cima, velho? Por que que o Thor foi jogado lá pra cima, velho? Tá, eu consegui atordoar esse cara aqui, velho Primeira coisa que eu quero ver aqui Tem 36 de vida Beleza Não é muita coisa Mas deixa eu ver o que você tem de especial Ataque explosivo Carex pode se mover para até 10 de distância Repulsão e mule habilidades automáticas Evocação maligna Causa uma explosão dentro de uma área de 4 com as 2 de dano Ative 2 faras de teleporte por 2 turnos Reforço chega no fim do turno inimigo Ataque Psico Avejo Cavaleiro até 14 de distância Para afligir vínculo maldito Cavaleiro afligido sofre 3 de dano quando cada recebe dano Ataque de teleporte Psico Vejo que o Cavaleiro teleporta para um local até 14 de distância Solidade está imune às seguintes aflições Dominado, desesperado, empesteado, repulsão e banir Aliados Aliados dentro de uma área de 2 recebem menos 2 de dano de ataque de longo alcance Aliados? Não seria inimigos? Anoes de músicas é para atrapalhar os inimigos Reflexo abominável Alto, 100% por um turno Não seria atacado O Karex cancela o ataque e se teleporta para um local aleatório Invocando 2 reflexões falsas Meu chave Isso vai ser chato pra caralho Vai ser que vai dar pra fazer isso aqui O cara vai ficar invocando o clone dele Dá 4 de dano Eu vejo que o Cavaleiro 10 de distância causa 4 de dano Eu fui cego É isso aí É isso aí Aqui Hummm Minha pedra é sua Estou pronta Estou pronta Praia o Imperador Seu comando Eu estou sem posição para dar tiro nele Fazer o seguinte aqui Fazer criar os clones dele Vai lá, faz seus clones aí Clique-o! Não pode se concentrar! Os clones aparecem com a mesma quantidade de vida O Imperador lua nosso caminho Pestrius Sim, comandor Aqui Tá, se eu executar aquele cara ali Eu vou ganhar um ponto Então eu tenho que gastar as ações dos outros A ideia também seria executar esse cara aqui O problema é que eu não sei qual deles são real Porque se todos os clones soltarem skill Fica meio difícil, né? Só um pouquinho no caso Então ó, vem pra cá Dá um tiro naquele cara ali Dá um tiro naquele cara ali Atordoou, maravilha! Não faz nada Conflito interrompido Conflito interrompido Hummm Cego não vai adiantar nada O problema é que se eu não matar aquele cara ali também Ele vai vir aqui da... E jogar lançar a chama na senhora aqui, velho A questão é como acertar ele, velho Daqui eu tenho visão? Mas eu vou ficar exposto nas costas por um bicho aqui Apesaria de dar quatro tiros nele E se eu andar aqui eu vou conseguir dar dois Com uma espadada eu gasto um Dou mais dois tiros Ganho um ponto de ação aqui do... Do executar Dou um ponto de ação pro reverso Ele vai ali Acho que é isso Vem pra cá então Vamos agora Como você manda Só tô tentando tirar esse lançar-chama daqui, velho Senão vai dar pro BO Vem pra cá Tá, aí agora Eu tô sem o bagulho da bandeira né, velho Aí fodeu pra caralho Tá queimando aqui no chão, velho O lugar que eu poderia ficar é aqui, velho Não é o melhor do mundo, mas pelo menos eu saio aqui do... De todas as galera que tá aqui Nossa, enquanto esses quatro que eu descer aqui Meu chapéu, eu nem sei o que eu vou fazer, velho Lá fora que tinha cinco torretas Seria um lugar perfeito pra brigar com esse bolo aqui Não tem nada pra me ajudar, velho É, vem pra cá por hora, velho Deixa eu deixar eu sair morrendo Aí vem pra cá Executa aqui Aí Sitian pode recarregar O que você consegue fazer O que você consegue fazer Aqui, a gente pode dar mais um tiro no rapaz aqui Sem querer eu achei o verdadeiro, é isso? Aí agora ele vai fazer os clones de novo Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Eu estou aqui para servir Eu vou dar um... Pera aí... O Sr. Toss tem que recarregar Segue O que é seu modo? Dois PA's Tu acompanha Nossa, eu precisava de mais um ataque nele só Mais um ataque que eu atordoava e executava de novo Aí dava bom, velho Talvez duas ofensivas de força sem... Não, não vai dar certo. É o que sobrou fazer, velho. Então eu vou com isso. Opa! Aparentemente deu crítico então. Poderia ter esse arma de longo alcance dele, mas esse aqui vai garantir o atordoamento. Se vai garantir o atordoamento, é melhor pra gente. Por quê? Porque sobrou um ponto de ação. E aí a gente executa. E aí todo mundo ganha mais um ponto de ação. Vambora! Agora... Vou ter que recarregar aqui. Tá... É só um ponto de ação não vai ajudar muito a situação aí, né amiguinho? Dá uma edge protetor em você então. Já ajuda. E aqui... Eu não sei se os caras aqui de cima tem algum que usa rifle. Então tem dois milis. Esse daqui acho que é o incinerador. São três milis e um ao menos médio aí, vai. Vou dar escudo. E aí... E... Sir Torres... Vem vindo pra cá também. E agora... O que que é peguei em pesteado, velho? Nem falou que ia pisar no chão ali. Pisar no chão zoado. Slyther... Vamos fazer uma comparação. O orc perde o espesso marino e parece que é o escape escrava. Já perdi o calor e vocês entram. Justo. Para mim é tudo igual, mas... Pô, velho. Se focar... Ah, não. Se focar, dano na senhora é sacanagem. Oh! Onde estão meus maneiros? Cadex, eu sou chamado. Cadex Ilcarion. Sonho da 7ª Blight. A espécie de Sistavonius. E agora, guarda para o mosto mais majestico do nosso pai. A Blume. A Blume. A Blume. Brothers, destrói esse putrid prince. Eu não consigo, tá parado o jogo, amigo. A Blume. É maravilhoso para entretener tantos estímulos de Titex. O pai vai ser tão feliz. A Blume. É maravilhoso para entretener tantos estímulos de Titex. Gente, reforço todo turno não dá não, cara. Minha Blume está pronto para entretener tantos estímulos de Titex. Eu estou aqui para entretener tantos estímulos de Titex. É, não dá muito dano mesmo, a parada não. De melee, ele toma 2 de dano, né? Ele está com 27. Sim, comandor. Eu não sei como é que eu vou fazer tudo isso aqui, velho. Porque se vai ficar vindo reforço o tempo inteiro, não é possível matar tudo isso aqui, velho. Cinco turnos, os cara chega aqui e mata ela, velho. Se a gente for da melee nele, vai tirar um de qualquer jeito. Pelo menos não tira dano, né? Porque esse aqui não está atirando. Cria reflexos ao seu atingido. Minhas ordens. Ah, voltou aquela skill dele então, né? Aí a gente tem que descobrir qual que é a verdadeira. Estão prontos. Nesse caso é melhor então eu dar um porradão nele. Estão prontos. Estão prontos. Estão prontos. Cadê a outra cópia? Aqui eu poderia fazer o seguinte, né? Estão prontos. Não era isso. Estão prontos. Não era isso. Sim, comandador. Estão prontos. Estão prontos. Minha uma esclareza é sua. Se eu for lá dar um porradão melee nele, o incinerador vai me quebrar de porrada, e agora chega um cara que tem sentinela finalmente. Ai ai. Vamos lá rapidão. Não adianta atirar, atirar com arma que não vai dar dano mesmo. Essa missão definitivamente precisava de umas torretas. Por tanto de gente que vem aqui dentro, você não está maluco. Talvez conseguiria matar esse cara aqui. Um tiro e dois tapas, o Mike vai gastar 3 PA só para chegar ali. Eu estou morto para chegar aqui. Grugan. Teria que esperar para subir dessa escada aqui só. Meu Deus. O jeito vai ser vir até aqui. Riscar a espadola mesmo. Então... Esse é o verdadeiro. Eu estou aqui para servir. Ao seu serviço. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para vir. Tendo pronta. Eu estou aqui para vir aqui. Dois pontos, você tem duas ações. Caralho, velho. Que merda, hein. Estou aqui. Estão prontos! Estão prontos! Não tem comandos! Me enlouque! Então essa chama não tem alcance necessário para ele fazer isso. Só que também se eu não for dar dano no bicho, ele nunca vai morrer e a gente nunca vai ficar na missão. Se tivesse um pixel e eu gastasse um ponto de ação e conseguisse atirar nele... Aqui quase daria, porque aparentemente aqui eu consegui atirar nele. Mas aí o pixel do lado já gasta dois. Então eu vou vim pra cá, mais velho. Por favor, dá um críticozinho, velho. Tá. Desativar uma nuvem de moscas. Vínculo maldito. Seria bom lembrar o que que é. Salto poderoso. Se eu desativar o salto poderoso, ele não vai ficar pulando lá e acho que o pulo dele dá dano, eu imagino. A nuvem de moscas faz meu dano ser reduzido, então a gente matar ele mais rápido. Só que aí a mobilidade dele vai continuar a mesma coisa, porque ele tem teleporte e eu pulo. O vínculo maldito é o que faz o cavaleiro fazer alguma coisa, não lembro o que que é. Ah, tomar dano por turno. Tá. Cara, acho que eu vou desativar o nuvem de moscas. Porque pra gente vai ser melhor. Causa mais dano. Aí aqui eu vou vir pra esse cover aqui e vou jogar a proteção. Não, é o que eu consigo fazer. Não tem mais ação de dano não. 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 Não tem mais ação de dano. É, eu não queria que você tirasse o amadeiro. Eu não queria que você tirasse o amadeiro da pique aqui debaixo. Tudo bem. Slyther 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 Die Yes Attack Down Estão na merda, amigos Amo Gente eu não vou ficar resumindo toda live que é o que perdeu a live E a história. Tô postando no youtube se você perder alguma coisa, você só depois Eu estou focado em tentar passar missão Vou ficar resumindo 4 Não Ah! Boa! Ah esse cego é foda mano! Eu senti os inimigos em Vilji! Corre eles! Volte-me! Descobre-me! O que é sua vontade? O que é sua vontade? Eu vou me encerrar! Sim, comandante! O Reverse até concordou comigo! Então... Vem por aqui e vai criar reflexo de novo! Que cara chato! Foda-me! Vambora! Ao seu serviço! Fazer uma... Primeiro eu quero gastar a ação dos outros aqui também! Então a primeira coisa... Eu estou aqui para servir! Daqui... Você gasta um ponto só e ganha a visão de todo mundo né? Então vem pra cá! Tentar o tiro disperso... Não dá tanto dano velho! É melhor tentar ganhar pontos de ação velho! É melhor tentar ganhar pontos de ação velho! Ele precisa achar o original dessa bosta aqui! Achei senhor! Nossa e meu! Nossa e meu é o original! O inimigo está perdido! Abre o fogo! Abre o fogo! Vai ser feito! O Emperor... Tá agora aqui... A gente vai dar um tiro nesse cara aqui! Nossa, ta muito na merda! Talvez eu tenho que jogar caveira ali... Eu nem sei se dá... Mas vambora... Tira aqui... Atira de novo. A próxima mata. Não vai dar certo. É bom que mate, mas... A ideia seria executar ele para a gente ganhar pontos de ação extra. Mas, vai lá então. Se eu der a edge protetor aqui, eu vou morrer bonitamente. Aqui eu vou tomar o empesteado, sei lá que nível, porque já estou empesteado duas vezes aqui. Dá para você jogar uma cor ali para mim, no torrão? Não dá. Ai, que inferno. Isso que dá, mandar 4 pessoas, não é só 40 bichos. Estão preparados. Não tem nada de ambiente que eu consigo usar aqui, para ajudar. Nada. Deixe-me. O que é a sua vontade? Vai morrer alguém com certeza nessa missão aqui. Só não pode ser ela. Eu estou aqui para servir. Se a gente vir para cá, a nossa chance vai jogar um negócio dos dois. A gente vai passar correndo aqui. Para tentar não chamar atenção. Tudo que eles vão me ignorar. E fora que está vindo mais gente dos dois lados aqui. Então... Correr para lá é uma merda. Correr para cá é impossível, porque o jogo e o seu script aleatório jogou o gás aqui que me dá dano exatamente numa rota de fúrgula bem. O que eu posso fazer é me esconder aqui, dar proteção e torcer pelo melhor, porque não tem o que fazer. Apenas. Eu até poderia... Não dá para andar nada, velho. Para eu curar eu precisaria trazer ele até aqui. Pelo menos. Acho que só vai aumentar o tempo que a gente toma dessa skill, não é? Eu imagino. Vai aumentar o dano. Então... Eu vou tentar vir para a canada. Imune, tá bom. Não sabe o cara imune. Se eu sou imune, fica alertando que eu vou tomar um negócio. É que ainda não está dando para curar. Por que que não está dando para curar, meu Deus? Está dentro do círculo, cara. Pelo amor dos deuses, cara. Será que não dá velho. Defesa de que eles possam estar. Foda-se, suá. Não tem o que fazer, velho. Advança pela imunidade. Não sei nem quem você atirou, amigo Não Sem a armadura vai doer Ai meu chapéu Vai ser legal se já to de perigo dele pegar onde ta o NPC que tem que proteger Ai não tem nem o que fazer, ela ta parada no lugar Que é o mesmo que eu tenho Que é o mesmo que eu tenho Eu tenho que ser legal Meio chapéu não para de vingente cara Eu tenho que ser legal Eu tenho que ser legal Eu tenho que ser legal Vai criar reflexo de novo para a gente bater nele. Será que é o teleporte, velho? Não é o teleporte. É, não era o teleporte. Eu tenho que sanctificar minhas rondas! Estão preparados. Minha ordem é você. Sim, comandante! Primeira coisa, você pode dar um tiro naquele cara ali? Não consegue. Não consegue, né Moisés? Para o Imperador! Eu tenho que sanctificar minhas rondas. Acabou a minha munição, maravilha. Se der o tiro disperso aqui provavelmente eu vou acertar o NPC. O NPC? Tá, o NPC não toma dano disso, maravilha. Rugen! Eu tenho sanctificado minhas rondas! Eu sou a sua vontade! Eu tenho que meditar! Eu tenho que meditar! Tem que ser o pior, né velho? Tem que ser o pior! Tem que ser o pior! Tem que ser o pior! Teste o pior! Tem que ser o pior! Minha pedra é a sua! Tem que ser o pior! Estreus... Apesar disso, acho que daqui dá velho Com mim, meus irmãos Tava parecendo que ia curar bem mais que isso Puro entre impuridade Encontre-me Você hoje lança chamas, você teria que pular que vão me dar dano Não é que eu duvido que você vai pular, mas... Venha até aqui Da armadura que eu não consegui te curar nesse turn Eu tenho que reafirmar Se eu tomar um tapa eu vou morrer com o Torras Ai meu Deus Ai meu Deus Parece até a final do jogo já essa missão Então é difícil de atacar Eu não sei 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 O cara O cara tá preso É um cavaleiro melee E ele não pode soltar Beleza Muito bom De verdade Eu não consigo fazer nada pra soltar O que tá acontecendo? ... ... Não entendi aqui a parada Acabei de tá preso Não entendo o que eu posso fazer Não tá deixando eu bater na parada Não entendi Eu não entendi Estou sem munição né velho Eu só tenho uma ação para sair daqui Isso é tudo bem Eu estou aqui para servir Para o Emperor At once For Titan We slay a darkness Eu não consigo nem curar o cara que está preso, é muito bom. Sem opções de cover boas por aqui, e se eu não aparecer esse cara aqui, ele não cercar consagrado ali, que provavelmente ia tomar 2 tiros e ir dessa para melhor. O que você tem feito? Nós podemos matar! Seja! Quem é seu filho? Seja o seu reino! De verdade. É uma pena que seu personagem está preso, além da salvação. Está aparecendo um símbolo de espada e não deu nenhum indicativo que eu possa destruir o negócio. Estreus! Você quer isso? Todos vocês aqui são nossas chamas, né? Deixar vocês cegos não ajudem em nada. A gente já está enfesteado aqui com o Helren. Ele está com 2 vidros e já morreu de qualquer jeito. Não tem como eu curar ele. Não tem como eu curar ele. Mesmo que eu use a parada de armadura, ele vai morrer. Então... Eles favoreceram as minhas centralis. Então... Resistiu mas tá bom. Não tem como você se preocupar com o Helren. Podem estar com o Helren. Mas... Não tem como eu curando! Seja com o Helren. Espanhe a Lua o Helren. A cabeça está com o Helren. Não tem como eu curar ele. Antes que eu cheguei aqui com ele. Aqui está. Não tem que ver os impressionantes da pele. Há muito mal. Não tem como eu curar ele. Eu não entendo que eu curar ele. Algo está. Acrescendo uma. Feito sem lá. Não tem nem um cara de rifle aqui em cima, não é só esse daqui. Eu vou dar uma armadura porque sei lá o que vai vir de ataque aí, né? Brutas, eu não vou te ajudar! Como é que eu vou evitar dela pegar em pesteado se ela é um NPC que não se mexe, meu Deus! Não tem pra onde correr nessa briga aqui, tem que lutar nesse meio aqui, esse inferno. Eu vou ter que gastar minha última cura nela e é isso. E torcer pra ninguém morrer. Se depois de tudo isso que ela fez, ela ainda vai falar, aguardem a extração, 3 turnos. Eu vou dar uma leve chutada aqui, amigo. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele, inclusive. Você está tendamente pronto pra orar eles. Você está tendo queimar, hein? Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Você está tendo. Ele vai se cuidar aqui, mano. Então você já pode falar. Eu não sei eu. Eu não sei que eu.. É, eu não sei porque eu vou pegar eles... Eu tenho que ter errado. Eu vou pegar eles nunca mais. Eu vou pegar o fato para mim. Você não pegou o aparelho Meu chapéu, cara Ah, eu nem quero papo com você senhora Não quero nem papo com você senhora Eu não posso obter uma corte de teleportação Eu preciso descer ali, pra descer ali eu vou ter que tomar um tiro Aí já vai ser uma chance amena de sair vivo dessa brincadeira Qual é a sua vontade, Rougan? Porque a minha cura não está acertando ela daqui E daqui eu não garanto que vou conseguir curar ela Como estamos na Iron Man não dá pra fazer tentativa e erro O pior é se eu fazer tudo isso e ainda não der pra curar ela Aí vai ser triste Porque ela ainda está aparecendo como soldado pra mim aqui Na esquerda Se não der vai ser bem... zoado A gente poderia vir aqui, ó Aqui... Talvez dê procurar ela E eu não tomo Overwatch Perfeito Perfeito É o que dá pra fazer, né? Aí torcer pra ela não morrer um turno 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 Certo, senhor! O ovo é que é que é sem o menos o menos que ele é isso Agora torcer pra ela não morrer um turno Ouviu, senhor! Não preciso de um de munição pra quebrar o cara aqui, porra! Eita foda velho, eu não sei o que está prendendo ele Mas seja o que for, não dá para destruir Por favor, me tira daqui, meu Deus Let's go Spreading Sliver 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 Eita foda Argonha Eu acho que a gente sobreviveu até agora. Esse foi o seu último erro. Então você não sabe o que eu odeio. Eu vou te atirar com a minha espada. Então... Ele não acaba com muita gente, velho. Ruim! Sim! De novo! De novo! Eles não sabem o que aconteceu. Acabou, né? Acabou! Algum poder emergiu aí. Não apareceu a legenda, mas... Não, cara. Vambora, velho! Onde vocês estão indo? Vocês não vão querer brigar com isso, né, velho? Ah, vocês estão brincando comigo! Caguei pra quem é o cara, velho! Caguei pra quem é esse cara, velho! Caguei pra quem é esse cara! Vambora! Caguei pra quem é esse cara, velho! Ae, Lú! Ae, Lú! Eu não quero! Eu não quero! Me tiro daqui! Caguei pra quem é esse cara, velho! 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 Calei o cagulho! Caguei pra quem é o mundo inteiro! Supreme Grandmaster. Ok, acho que foi veio cria do caos ali, acho que é um escolhido ali atrás, não sei o que era aquilo ali, enfim, era um bicho novo são os exterminadores, o exterminador chegou Yeah, de prima, só demorou duas horas, vambora, caralho Meu Deus, mano, nossa senhora, não quero fazer uma dessas aqui nem cedo, velho Caralho, que missão do inferno, mano Meu chapéu, cara Pra que ser tão difícil, velho Pra que, só o boss tava bom, mano E aí E aí Tô mandando um zap, tô deixando o pessoal ir no vácuo por duas horas aqui. Pronto, ok, a gente ganhou 5 requisições, maravilha, redução da corrupção em 5-5. Esse planeta, mas é uma nave, não é uma planeta. O arsenal tá bloqueado pra nossa alegria, né, então... Não temos nada, o arsenal tá bloqueado devido a eventos que o jogo jogou na nossa cara. Então depois de fazer toda essa missão foderasca que a gente fez, a nossa recompensa é... Zero, exatamente. Foda, né? Todo mundo morreu, mas passa bem, velho. Tá tudo certo. Vamos melhorar esse cara aqui primeiro. Eu ia colocar esse daqui, né? Quando acerta criticamente o alvo com um ataque de longo alcance, escala do script, a gente quer um PA. E junto a esse a gente vai colocar... Mais dois danos críticos pro cavaleiro. Pro reverso. O reverso foi o único que foi na missão e não só a escola. Ele tá tranquilinho. A vez de cavaleiro a qualquer distância pode transferir toda a armadura deste cavaleiro por um turno. Caralho! O que que eu quero pegar aqui, velho? Mais um de dano pra arma seria interessante, porque essa arma dos carameleiros dá muito dano. Agora o cavaleiro pode equipar uma arma de longo alcance pro psai canhão. Esse canhão não ajudou muita coisa, né? Porque... Ele vai perder a arma melee dele. Quando a munição dos cavaleiros chega a zero, ele tem seguro de chance de recarregar automaticamente. Isso é maravilhoso. Então faz o seguinte, vem pra cá. A gente vai ganhar mais 10% de chance de crítico, mais um de dano. Depois ver se a gente vai pegar o psai canhão, né? Eu acho que vai ter uma cutscene, tá tudo preto? Ah, ok. Já falei pra gente ir embora daqui, ver por que a gente tá aqui ainda. Nossa, olha o estado. Astrôpaque quia scream. Astrôpaque quia scream. A Inquisitor's interference has kindled this bloom, causing it to spread with a virulence previously unseen. Nosso astropaths estão atingindo totalmente no estrangeiro, diferente do que o putrid phage que já vimos antes. Objection! Nós não estamos preparados para uma campanha protractiva. Eu já solicitou mais apoio do Grandmaster Kai. No entanto, nós somos a única força da região capaz de contender com essa threat. As para nosso companheiro... O Inquisitor de Akiah está meditando dentro do Libris. Escurando mais como... Talvez vocês ambos beneficiariam de um momento na campanha de contemplação. Se eu me deixasse, comandante, eu atenderia a nossa Inquisitor pessoalmente. Oxe, vai na fé, amigo. Sou seu pai não, mano. Vai onde você quiser. Os observadores estão cogitando. Comandante, a proliferação infestou novos pontos do setor. Explodiu um abstract paricluído. Ai, que maravilha! Vamos ver a DR aqui dos dois. Ou dos quatro, né? Commander, Dominus, Purifier, ah, the things I've learned Order is eroding, Inquisitor, yet you sound ecstatic You misread me, Knight What we did was necessary, I am simply eager to move forward Forward? We face the destruction of this sector That conclusion is uncertain Yes, exactly Listen to the venerable Techpriest We can't waste time lamenting a few minor setbacks Setbacks? Do you have any idea what your- What our intrusion did, was awaken the Bloom's germinating seeds While this may have had the side effect of activating new strains of the Bloom We have disrupted the Plague Gods' plans Pure speculation, you exalt your carelessness as a triumph This conversation, Vector, is unproductive I will speak more directly then, for the warriors among us Your Grandmaster Kai had it right in one respect The Bloom is quite similar to other plagues of Nurgle we've encountered What is unique, is the vector through which it spreads And that is? Reapers, powerful demons, incubated within the heart of that craft world Each possesses a unique seed of immeasurable foulness A prime seed, which carries a unique strain of the virus The warp energy required to properly birth such demonic force into our space would be massive But our- no, my intervention Disturbed them before they were fully mature That leaves them vulnerable How can you be so certain? When I touched the Infinity Circuit, its avatar stirred for a moment, sharing a crucial insight These Reapers can travel the arcane networks of the Aldari to spread this plague to different solar systems We have already seen the results Once a Reaper seeds a planet, the Bloom festers and grows until our prognosticars detect its presence Often, too late for us to effectively intervene Attention, Bloom activity appears localised Why would they not spread to all corners of the galaxy? You make an excellent point, Dominus I do not believe spreading this virus is the final goal The avatar spoke of the Morbus An event of apocalyptic implications Five Reapers to open five charred gates Then the Morbus will come And you would have us trust this Xenos delusion The Avatar was weak, but uncorrupted Revenge is a motive crossing all genetic boundaries You have a point I suppose you also have a plan Meeeeeeeel Yes, destroy the five Reapers Without them, the Bloom cannot spread The Bloom cannot spread The Baleful Edict cannot travel the Aldari Webway No, we cannot I will need a tool to track them by their sickly psychic stench Impractical We possess no artifact capable of detecting such profane spiritual resonance Are you so certain? A shard of wraithbone Pride from the infinity circuit that incubated the very evil we now face I can bind the Bloom seeds to this vessel and hunt the foul Reapers by their psychic scent Corrupt energies, Xeno Archaeotech Inquisitor, you stand on the precipice of heresy I, no, we, stand on the precipice of victory, Ektar Would you honestly prefer we defy the direct orders of your chapter, Lord? No, but I will be watching you, human Spare me your preening, knight Once I forge this tool, a Codex Toxicus Will fall upon these Reapers with the wrath of the God Emperor himself I will be watching you, and I will be watching you Mano, man, o cara... Mano, o cara... O cara... O cara do Império é funegacionista pra caralho nesse universo de 40 caras O cara assim, e aí, maluco, tá vindo uma merda ali, ó Vai explodindo a nossa cara aqui, velho Ah, isso aí é boatos Xenos, eu não acredito Não acredito em boatos Xenos que o mundo vai acabar Isso aí, apenas boatos do Zap Zap Xeno O amigo, tá na nossa frente que você não tá vendo os bichos do demônio vindo aí Ah, isso aí é boato, é boato Esse é fake news Caralho, velho Olha, esse aqui é um artefato que vai ajudar a gente a ganhar a guerra. Isso é xerossciência, que se foda, não usa essa merda. Mas a gente vai ganhar sem a gente usar. Não, foda-se, deixa pra lá. Caralho, esse cara é muito babaca, velho. O que que povo gosta desse cara? Não tô entendendo até agora. Até agora é uma cidadã que é mais sensata desse grupo todo aqui. E o robozinho, o robozinho é muito bom também. O rolo-mapa está piscando com diversas incursões. Nós temos nosso trabalho cortado por nós. A proliferação espalhou seus novos tentáculos até os confins mais longínquos desse setor. Nosso trabalho foi simplificado. O Avatar falou de um Morbus. O que você sabe sobre ele? É inimigo do Minha-Aranha. Ainda não está claro, mas talvez tenha chegado o momento de uma dispersão em massa. Um ponto crucial em que será impossível conter a proliferação. Seja como o que for, acredito que se tratar de algo atroz. Temos que encontrar uma forma de impedir. E você crê que seu códex tóxicos pode deter esse Morbus? Não. Eu acredito que eu posso parar esse Morbus. O códex é uma ferramenta para nos ajudar na caça aos cifadores. Mas caberá você e os cavaleiros a acabar com eles. Meu irmão purificador desconfia de você. Devo fazer o mesmo? Que pergunta mesmo. Confira em mim ou não. Eu serve o Imperium. A mesma coisa que você. Não posso lhe dizer o que pensar. Alguns na hordo dotados do poder de mudar pensamentos. Mas eu infelizmente só posso recorrer a lógica e a minha observação arguta. Arguta? O que é isso? Para construir um argumento convencente que possa orientar suas decisões. Confia ou não com mim em mim. Eu sirvo o Imperium como você. Sem tergiversar... Mas que palavra é essa? Quem usa isso? Deve ser coisa do futuro. Sem tergiversar, respondo a minha pergunta. Posso confiar em você? Minha alma permanece firme e sempre vai. Se quiser. Dê-me um momento para descrever minhas próprias memórias. Inquisidora Vakir. Eu disse, silêncio. Sim, eu encontrei essa criatura antes. Sim, não deixe nos perder nosso tempo. Não todos os que você servem. Tudo bem. É o padrãozinho da... É o padrãozinho da... É o padrãozinho da... É o padrãozinho da... Ai, ai, fala aí, Hector. O halo de seus anos... Halo? Não é tanto jogo. A pestilência dominou o setor. Nós somos burdenados com o grave-duty, comandante. Os atos irresponsáveis da Inquisidora jogaram Prometion em uma pira acesa. Eu posso sentir-se afirmilhar, irmão purificador. O que é aquele empírico, o inferno Inquisidor, que se enlouqueceu? Ela devia ter nos mandado na direção da infecção e seguida em frente para podermos cumprir nosso dever sagrado. A interferência dela pôs a perder a campanha inteira. Ainda assim, a campanha prossegue. Sim. E agora, todas as nossas fortes serão necessárias para extinguir esse contagiário. Claro, comandante. Foi sorte nossa o Grande Mestre Supremo ter intervido na nave Mundo. Sim. Ele está aprisionado e condenado a vagar pelos remos do caos, mas é sabido que ele adentra o espaço real que nas Irmandades do Titã e corre em perigo. Mas como se deu essa situação? Alguns prognosticários acreditam que a mesma maldição deixou nele a marca da grandeza. Desde Neófitos, ouvimos histórias sobre essas histórias do Sr. Draigo. O que você já ouviu não é uma exageração, mas a verdade. O Grande Mestre anterior foi vencido em batalha pelo Primarca Demônio da Guarda da Morte. Podia ser primata, porque aí eu imaginaria um macaco. Macaco demônio. Mortarion. O Draigo estava no mesmo conflito e imediatamente acendeu a liderança do capítulo. Seu primeiro ato foi jurar vingança. Ele partiu sozinho no encalço de Mortarion. Aniquilou o guarda-costas do traidor. Venceu o Mortarion e gravou o nome do predecessor no coração mórbido do Primarca. Por que ele não matou o traidor? Mas eu diria que Draigo fez algo ainda pior. Um insulto que jamais será esquecido. Desde então, Mortarion odeia o Grande Mestre Supremo e todos os Cavaleiros Cinzentos. Então foi o Primarca que condenou Draigo a vagar pelo Reino do Caos? Não, era o Príncipe Demônio que curteu nosso Senhor em volta do início da sua carreira. Draigo retornou a Krallen dois séculos mais tarde e triunfou ao enfrentar a criatura renascida. Mas isso cumpriu a maldição do demônio lançado tempos atrás. A beira da morte ele atirou o Draigo na Distorção para o exílio do Reino do Caos. Sim. Se quiser. Tá. Eu estou feliz com a sua liderança. Vem com a esperança de Janus, irmão. Agora eu vou falar com a Lunete. Usando a equação bionética, eu já analisou todos os resultados possíveis desta intercâmbio. Mas você pode continuar. Domina, você tem visto a Inquisidora? Desde o seu retorno do mundo de craft, ela não tem deixado a Libris. Hector acha que ela está se escondendo para a Mascara é o fracasso, mas a gente acabou de falar com ela. No que você acredita? A necessidade emocional de validação é para o inagumentado. A necessidade emocional de validação é para não aprimorado. O que pode determinar é que a Inquisidora é um indivíduo tenaz. A reclusão é a forma mais eficiente que ela tem de processar estratégias com a proliferação. A bordo da nave mundo, você falou como se conhecesse o Sr. Draigo. O que ele é e permanece sendo, é graças a você, ainda que ele é coach com aprimoramentos. Então você lutou ao lado dele? Eu observo então que ele era excepcional, mesmo entre os Great Knights. Muito antes de se tornar um grande mestre supremo, Caldor reuniu força com a programação contra o príncipe Tecnerege Zorik. Um auto-proclamado Mago dos Demoníacos do Mechanicum Sombrio, responsável por disseminar de tecnologia proibida. Eu e ele nos encontramos diversas vezes naquela campanha. E pude constatar como ele era excepcional, mesmo entre os Cavaleiros Cinzentos. E como ele teria lidado com a proliferação? No entanto, ele era excepcional, tocado pelo seu Imperador. Nós não somos tão abençoados e temos que recorrer ao dogma tradicional para dar fim a este flagelo. Procidem. Ah, ok. Vem agora, eu tenho que atender para as necessidades do navio. E daqui a dois dias vai cortar pela metade de todos os tempos de recuperação aqui também, né? Aí a gente dá um jeito. O Hyaline, tadinho. O Hyaline vai voltar com algum implante aí. Tem que pesquisar o códex tóxicos. Qual pesquisa está fazendo aqui mesmo? Ah, é porque ela está pausada a pesquisa ainda. Ela não adianta mandar fazer nada agora. Só deixa eu passar aqui dois dias para o Demete conseguir a parada. Comandante, a Unidade de Regeneração é citativa novamente. Comandante, o Cavaleiros Cinzentos com ferimentos profundamente traumatizantes se recuperem por completo em ao menos 72% dos casos. Os 28% do restante, sem dúvida, continuarão servindo ao Imperador com devoção da Câmara de Éxtase. Muito bom. Tem algum objetivo que eu tenho que fazer aqui? Hum, acho que não, né? Estou com nove servidores. Dá para fazer o motor? Já que aumentou o espaço ali, provavelmente eu vou ter que fazer ele. Mais um de integridade do casco. Nível de baterias bélicas. Exterminados estão disponíveis no uso, mas não tem esse servidor para isso. Vamos prognosticar. O que é o prognosticar mesmo? Esqueci completamente o que é o prognosticar. Ah, tá, esse aqui. Inclusive, não era para eu cancelar esse daqui, não? Ah, eu posso mudar de lugar, velho. Então, melhor mandar para cá. Aí, eu posso usar dois desses para diminuir a corrupção dos lugares. Ah, tá, tá. Deixa ele aí. Ué, não está lá ainda. Não posso tirar ele daqui? Eu coloquei ele só para testar outra vez, mas dar de lugar é foda. Então, eu vou ter que realmente fazer uma dessa aí, velho. A ideia depois é pegar todos os prognosticar. Vamos fazer isso aqui, então, velho. É um privilégio raro da proclamação ter seu próprio curo de prognosticar. É importante agravar, hein? Considero o curo uma das ferramentas mais poderosas a bordo da embarcação. Mas ele precisará de trabalho intenso para retornar na capacidade máxima. Qual é o que dá para fazer? Ah, eu estou... O que é isso aqui mesmo? Grimório. Usada para pesquisa e encontradas basicamente como recompensa de missões principais. Cada Grimório fornece um mínimo de 20% de bônus em velocidade de pesquisa que pode ser aumentada com o aprimoramento do Libris Malius e o Manufacturer. Beleza. 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 Obrigado.